A partir do ano que vem, a lista de medicamentos e equipamentos do Sistema Único de Saúde vai aumentar. Hoje, foram anunciadas parcerias com instituições públicas e privadas para a fabricação nacional dos produtos. O foco das parcerias é a produção nacional de 15 equipamentos e 4 remédios para o tratamento de doenças cardíacas e renais. Os acordos também contemplam produtos voltados para as áreas oftalmológicas, oncológicas, transplante e diagnóstico. A medida foi apresentada nesta quarta-feira pelo ministro da Saúde em Brasília durante reunião com o grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde. Entre os equipamentos que vão deixar de ser importados, estão dois para hemodiálise, que vão ser usados no tratamento dos rins. Os modelos estrangeiros de aparelhos auditivos e do contraceptivo DIL, que já são oferecidos gratuitamente pelo SUS, também vão ser substituídos por versões produzidas em território brasileiro. Ainda estão previstas a produção da vacina contra o vírus do HPV e a fabricação de marca-passos desfibriladores para tratar doenças cardiovasculares, a principal causa de mortes no Brasil. Só em 2011, foram 335 mil óbitos. As parcerias fechadas com o Ministério da Saúde envolvem sete laboratórios públicos e oito privados. A expectativa é de que a medida gere em cinco anos uma economia de 5 bilhões e meio de reais para os cofres públicos. Os primeiros materiais produzidos nacionalmente são os aparelhos de DIL, que começam a ser distribuídos pelo SUS já em 2014. É um tipo de parceria que gera produtos novos para a população brasileira, sobretudo nesse G6 nós estamos anunciando as grandes parcerias de equipamentos e também gera economia para o Ministério da Saúde, o que permite ampliar o número de medicamentos que são incorporados no SUS. Essa é uma marca muito clara de como a saúde pode contribuir para o crescimento econômico no país, a geração de emprego e renda aqui no Brasil e sobretudo a inovação tecnológica. Obrigado. Obrigado.